Errar é humano, mas no momento que você tem a ferramenta do VAR e no momento que você sabe as regras do jogo, é inadmissível volta a repetir com essa palavra, é inadmissível não ter sido, não ter dado esse pealti pra gente eu tô falando isso de boca cheia porque eu vi o lance no meu teatro eu duvido, eu duvido, muita gente inclusive dentro do campo do próprio Corinthians falou foi muito pealti eu duvido, duvido mesmo que alguém veja esse lance e fale que não foi pealti eu procurei conversar com o Eric depois do jogo e perguntei pra ele porque ele não deu pealti ele falou que o adversário tava com o braço pra trás, é o árbitro de copa do mundo eu nem posso culpar o árbitro do jogo porque tem a ferramenta, tem o VAR eu queria ver o CNM vir a público e explicar que não foi pealti e eu queria estar do teu lado assim né, pra gente discutir, você falar dentro de que não foi pealti e aí eu poder falar também né fica difícil né, o Brasil todo viu viu, essa vergonha de hoje o Brasil todo, todinho e perguntar pro árbitro de vídeo o que ele aprendeu sobre as regras só ele viu que não foi pealti, só ele, só ele, até o Steve Wonder eu acho que viu que foi pealti pra quem não gosta do Steve Wonder ele é cego viu, até ele eu acho que poderia dar esse pealti mas fazer o que né Boa noite pessoal, estamos aqui na saída da sala de imprensa da Neoquímica Arena o técnico Vanderlei Luxemburgo falou a pouco após o empate por 4x4 do Corinthians com o Grêmio aqui na Neoquímica Arena na casa da corintiana em jogo atrasado da 15ª rodada o Vanderlei Luxemburgo falou muito sobre o incômodo que ele tá sentindo com a fase do Corinthians e ele falou que esse incômodo tem que ser não só pra ele, como também pros jogadores pra sair dessa situação o que aconteceu? o Corinthians somou mais um ponto hoje, chegou a 27 mas viu o Santos que enfrentou o Bahia hoje na abertura da 24ª rodada o Santos venceu e reduziu a distância pra zona de rebaixamento do Corinthians só pra 3 pontos então o Corinthians tá aí com o retrovisor ligado, esse alerta e tem o próximo jogo já na sexta-feira contra o Botafogo antes do início do duelo da semifinal contra o Fortaleza pela Sul-Americana e é isso o Vanderlei Luxemburgo também falou sobre a mudança de postura da equipe tinha uma postura mais defensiva e hoje aqui o que vimos foi mais ofensivo mas ele também falou e atentou pra vulnerabilidade que foram 4 gols sofridos, apesar dos 4 gols marcados aqui também pra fechar, ele também falou sobre a utilização do Renato Augusto e falou sobre o que ele precisa mudar aí pros próximos jogos vai ter tudo aqui no link da coletiva, então podem conferir e boa noite a todos e acabou 4x4 acabou 4x4 porque a defesa do Corinthians tá marcando só com os olhos mas também a defesa do Grêmio não fez exatamente uma grande partida agora, foi um jogo como um clássico como o Itaquera jamais viu com 8 gols então do ponto de vista do espetáculo, irrepreensível do ponto de vista do resultado, o Grêmio se mantém por enquanto no G4 o Corinthians fica apenas 3 pontos da zona do rebaixamento a perigo agora, repito como o espetáculo de futebol não há o que se queixar jogo de vira-vira o Grêmio faz 2 gols no começo do segundo tempo o Corinthians empata em resumo, um jogaço sério da que eu 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 eu